O Complexo da Maré é simplesmente a comunidade que é o quartel-general de todas as facções criminosas existentes na cidade do Rio de Janeiro. É lá que ficam a sede do ADA, Amigos dos Amigos, TCP, Terceiro Comando Puro, e CV, Comando Vermelho. Todas são extremamente violentas e beligerantes. Pra você ter uma ideia de como é perigoso o Complexo da Maré, a Polícia Civil, só pra realizar um mandato de prisão lá dentro, precisa de três blindados, dois helicópteros e policiais faixa preta, faixa marrom, da Cor. O Flávio Dino, ministro da Justiça, entrou nesse inferno sem medo e sem escuta. Mas ontem ele não foi à Câmara, alegando falta de segurança. Hoje a gente descobriu do que o Dino tinha tanto medo. Das perguntas do Nicolas. Depois de faltarem duas convocações da Comissão de Segurança Pública, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Gordino, compareceu à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Hoje, deu pra perceber porque ele faltou tantas vezes. Estava com medo de ser jantado ao vivo pelo Nicolas Ferreira. E é o que aconteceu. Senhor ministro Fabio Dino, o senhor tem decepcionado os brasileiros, frustrado as pessoas que lhe confiou esse cargo. E, obviamente, nós temos divergências gigantescas politicamente e ideologicamente. Mas eu não torço pelo teu fracasso. Afinal de contas, o teu fracasso significa, ou deveria significar, o sucesso do crime organizado, o sucesso da milícia, o sucesso do roubo, do furto, do assassinato. E eu sei que são as vítimas, no fim das contas, desse crime, que é a população brasileira em geral. Mas é evidente que o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, tem gerado consequências. Por exemplo, o homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado, entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. E como explicar isso para um cidadão comum brasileiro? Porque a esquerda, que odeia o Bolsonaro, ainda assim, ela confessa de que o crime odeia ele. E odeia, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que, inclusive, teve ameaças de matar a sua família. Pelo que me parece, o senhor não demonstra nenhum ofensivo potencial ao crime. Nenhum risco a eles. Afinal de contas, quando você olha a sua contundência com relação ao dia 8, e, de fato, quem errou tem que ser punido, mas um cidadão comum brasileiro, ele pesquisa lá as suas declarações, por exemplo, o Twitter, né? Uma mídia que o senhor gosta de falar. E gostaria que o senhor prestasse atenção, porque eu prestei atenção no senhor. Eu ouvi a verdade, deve ser complicado, né, senhor ministro? Mas se puder parar meu tempo, porque o ministro está incomodado com alguma coisa. É a primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de ir na maré, mas com medo de perguntas. Enfim. Voltando aqui ao tema, senhor ministro. O senhor é muito contundente com relação à baderna que ocorreu aqui no dia 8. Inclusive, diversas declarações, os chamandos de terroristas. E o cidadão comum brasileiro verifica isso, por exemplo, no seu Twitter. Mas eu peço ao povo brasileiro que coloque lá PCC. Vai ter duas menções somente. Inclusive, defendendo, dizendo que não há nenhum atrelamento entre o PCC e o PT. Quando você pesquisa lá, comando vermelho, não há nenhum tipo de menção no seu Twitter sobre comando vermelho. E isso causa uma estranheza muito grande. Uma pessoa que tem uma contundência muito grande para ir para cima de baderneiros, que de fato acredito que são, mas não dá nenhum tipo de declaração contundente, como, por exemplo, o maior crime organizado que há no Brasil, que é o PCC. Nós vemos o tipo de foco do senhor, para mim é muito estranho, muito difícil de explicar. Confesso. Quando, por exemplo, nós temos aviões sendo atirados pelo crime organizado no Rio de Janeiro. Você tem 35 ônibus pegando fogo. E a tua prioridade é processar o influenciador, porque ele ofendeu, ele chamando de cordola. E ainda dá um péssimo exemplo, dizendo que não viria até a Comissão de Segurança Pública, porque há pessoas aqui armadas e, por conta de divergências políticas, o senhor estaria com a sua integridade física atingida. Isso fere não somente aqui o Parlamento, mas, além de tudo, de ser uma mentira. Porque os deputados não vêm aqui trabalhar armados, senhor ministro. E o senhor sabe disso. Ou, ao menos, deveria saber, como o senhor gosta de insinuar para as pessoas. Agora, quando nós olhamos para os outros demais acontecimentos, a tua eloquência, o teu discurso, a tua fala, o teu deboche, o teu desrespeito, vem perdendo a graça. Inclusive, até a própria velha mídia tem te descrito o senhor como animador de auditório. Porque o teu discurso, ele não sobrepõe a realidade das pessoas, horas. E agora nós temos uma brusca absurda de apreensão de cocaína e maconha, por exemplo. Redução de 28,6% de apreensão de maconha, comparados ao mesmo tempo do ano anterior, e 31,4% de redução de apreensão de cocaína. Ou seja, não está tendo coerência nas tuas falas e nas tuas ações. E, por fim, pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Flávio Dino. O senhor disse que o senhor era um personagem dos Vingadores. Acredito que o senhor se parece muito com o Nick Fury. Não sei se o senhor conhece. Só enxerga, de fato, realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar o inexplicável. Obrigado, presidente. Esfregou o chão com o ministro. Curioso como o sorriso de deboche do Dino foi embora, né? O gordão Justiças ficou sem rumo. Como deu para perceber, foi um excelente debate entre o Nicolas e o Dino. Uma hora o Nicolas batia, outra hora o Dino apanhava. A verdade é que todos os parlamentares da oposição falaram muito bem, mas o Nicolas triturou, né? Ele tem uma oratória muito boa e consegue irritar e desestabilizar todo mundo que vem contra ele. Por isso mesmo, já deve ter um alvo na testa dele. Protejam esse menino a todo custo. De todo jeito, a humilhação nas mãos do Nicolas foi só mais um golpe no Dino. O baixo rendimento do gordola no Ministério da Justiça virou motivo de preocupação para Lula em uma eventual indicação para o Soviet Tribunal Federal, o STF. Para começar, o Dino levou 10 meses para lançar um programa de segurança. E ele dormiu no ponto. O programa dele só foi lançado após aquela sangria do governador petista Jerônimo Rodrigues, com a Bahia em grave crise de segurança pública. Também pegou mal a execução dos médicos na Barra da Tijuca, ocorrida um dia após o Dino adiar o envio da Força Nacional ao Rio de Janeiro. A cereja no bolo foram o deboche e as faltas de Dino a convocações. Elas também minaram a relação do ministro com parlamentares, que aprovam ou não os indicados ao STF. Ontem mesmo houve uma reunião entre Lula e o ministro da Defesa, José Múcio. A questão da segurança entrou na pauta. Lula deve aproveitar o caos no país para criar o Ministério da Segurança Pública, deixando o Dino só com a Justiça. E talvez nem isso. Gordino tem pose, basófia, é falastrão, mas a verdade é que ele está por um fio. A surra de Nicolas pode ter sido o último soco que derrubará o peso super pesado. Quem diria? O parlamento se tornou mais perigoso para o ministro do que a maré, porque lá existe algo que o ameaça constantemente. A verdade. E o Nicolas. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos